Oi, minha gente linda, tudo bem? E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, gente. Eu adoro assistir vídeo de comprinhas, então eu resolvi também trazer pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui pra casa, algumas comprinhas de atividades que eu fiz pra Carol. Se vocês já viram, eu fiz um vlog aqui no canal. Eu vou deixar aqui no box de informações. Esse vlog, gente, eu fiz no dia em que eu saí com a Jaqueline Tomás pra fazer algumas compras. E hoje eu trouxe pra vocês pra mostrar o que que eu comprei naquele dia. Então, vamos lá comigo ver o que que eu comprei e as comprinhas fofas que eu tenho aqui? Bora lá? Eu vou começar, gente, pela loja de 10 reais que a gente foi em Pira Beraba e que, gente, eu fiquei doida, 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 doida. Vontade de trazer tudo, vontade de ter muita grana e trazer tudo. Mas, como não dá, então a gente compra o que dá na hora e depois a gente vê outro dia pra comprar o resto, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês essa blusinha aqui de renda que eu tô amando. Gente, olha a cor dessa blusa, fiquei encantada. Ela é transparente, mas assim, usando com uma regada por baixo, gente, fica top. E 10 reais, gente, olha só que coisa mais linda. Eu amei, amei. Fica bem soltinha no corpo, então, ó, super aprovado. Comprei também, gente, lá nessa loja de 10 reais esse espelho aqui pra colocar aqui numa parede daqui de casa pra decorar e paguei também 10 reais. Ele é com a moldura de plástico, aqui em espelho mesmo. Eu achei um tamanho consideravelmente bom pro preço de 10 reais e estou apaixonada por ele também. E com certeza, quando eu montar essa minha parede, que eu decorar a parede, vocês também aqui no canal vão ver. 10 reais também, gente. Olha só, essa jarra aqui é uma jarra de suco, água, leite, o que você quiser colocar. Eu comprei pra colocar leite, já tá com leite dentro, que eu já tô usando, gente. E eu paguei 10 reais, sim, assim, na cor azul e na cor preta. Mas quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por azul, então eu tinha que comprar azul. Só que assim, gente, eu paguei 10 reais lá em Piraberaba, nessa loja. Mas assim, se você tem oportunidade de ir até o Giasse aqui em Joinville, compensa você ir lá e comprar essa jarra lá. Porque a Jaque foi lá e encontrou por, não sei se é R$5,99 ou R$6,99, a mesma jarra. Então, se você tem essa oportunidade, passa lá que você vai pagar muito mais em conta e você consegue comprar até duas jarrinhas. Lá nessa loja de 10 reais, gente, eu achei essa areia de modelar, que eu era louca pra comprar essa areia, gente. Só que sempre quando eu encontrava na internet era muito caro. Lógico que essa quantidade que vem aqui é muito inferior à quantidade que vem quando você encontra esses kits pra comprar na internet. Mas pra testar, pra saber como é que é, pra dar pra caral ter essa primeira experiência, pra mim já tá muito válido, gente. E ele vem dentro algumas pecinhas pra modelar, né? Ó, vem um moranguinho, um abacaxi e uma uva. Tá aqui embaixo. E a uva. E também vem areia, gente. A quantidade que vem é essa quantidade aqui. Mas como eu falei pra vocês, pelo preço, tá super válido. E com certeza quando eu for a Piraberaba de novo lá nessa loja, eu vou comprar mais um kitzinho desse daqui pra Carol, porque ela não brincou ainda. Mas o que eu pude mexer assim na areia, eu já fiquei apaixonada. Saindo da loja de 10 reais lá em Piraberaba, a gente foi até a Meiju, que é uma loja de atacado aqui em Joinville. E lá é da seguinte forma, gente. A gente tem que comprar acima de 30 unidades pra poder pagar o preço de atacado. Abaixo de 30 unidades você paga o preço normal. Então, todos os produtos, eles têm os dois preços pra gente poder ter uma ideia. Então, o que eu caixar aqui fizemos? A gente comprou cada uma as suas coisas, mas na hora de passar no caixa, a gente passou junto pra dar o total de 30 itens. E, gente, comprei bastante coisinha legal. Então, vamos começar lá na Meiju por essa gaveta aqui, uma caixa registradora, que eu tô querendo fazer pra Carol uma caixa registradora, porque ela gosta muito de brincar de supermercado. E eu tava comprando o dinheirinho pra depois montar essa caixa registradora. Encontrei lá na Meiju, a gente acabou encontrando a gaveta já. E vem com moedinha também, gente. Olha só. Vem com as moedinhas. Já vem com essas linguinhas aqui pra segurar as notas. Então, agora é só fazer a caixa e deixar a gavetinha dentro. Fiquei apaixonada. O valor que eu paguei nessa gavetinha aqui é R$7,50. De todos os itens que eu comprei lá na Meiju, esse aqui foi o mais caro, que foi R$7,50. Comprei também na Meiju, gente, esse porta-canudo aqui paguei R$2,70. Lá na loja de R$10,00 estava R$10,00. Então, se eu tivesse comprado na loja de R$10,00, teria perdido R$7,00. Mas, como a Jaque já me falou que lá na Meiju tinha, eu deixei pra comprar na Meiju. Também comprei, gente, esses dois joguinhos aqui, olha só. São joguinhos. Eu paguei R$1,50 cada um. Esse daqui é de dinossauro e esse daqui é de safari. Esse aqui diz que é pra idade a partir de 3 anos e esse a partir de 5 anos. Daí vocês vão dizer, mas a Carol tem 3 anos, vai fazer 4 agora em fevereiro. Só que eu comprei, gente, pra ela já ir conhecendo as espécies do dinossauro porque ela é muito apaixonada por dinossauros. Ela é encantada, ela adora dinossauros. Tanto que, quando teve a exposição de dinossauros aqui em Joinville, no shopping, ela ficou pedindo todos os dias que ela queria ir nessa exposição. Então eu comprei pra gente ir trabalhando, não necessariamente da forma do jogo, mas ir trabalhando essas espécies pra ela ir conhecendo, já que ela tem tanto interesse nos dinossauros. E vocês vão ver aqui nos vlogs, quando a gente estiver fazendo vlog aqui, vocês vão ver a gente fazendo essas atividades com certeza, tá, gente? Lá na Meiju a gente também comprei pratos. Se você ver as fotos de mesa posta que eu posto lá no meu Instagram ou os vídeos de mesa posta que eu faço aqui no canal, você já deve ter notado que os meus pratos são quadrados. Os pratos redondos que normalmente eu utilizo pra fazer as mesas postas são pratos da minha mãe, da minha irmã, que eu pego pra gente montar uma mesa posta aqui pra vocês, pra gente fazer um jantar especial. E eu não tinha prato assim, fundo, redondo. E eu tava louca pra comprar. Lá na loja de R$10, tinha esses pratos, R$3 por R$10. E lá na Meiju eu paguei nesse daqui R$3,99. Se você for fazer a conta, eu acabei pagando mais caro, sim. Só que como eu ia na Meiju, eu pensei, vou esperar, vou pagar o preço da diferença que der, porque vai que na Meiju esteja mais em conta. Deu R$3,94 a mais do que o valor que eu teria feito, né, pago, se eu tivesse comprado lá na loja de R$10. Mas assim, gente, comprei meus pratos, tô apaixonada por eles. Eles têm aqui, tipo, umas flores embaixo. Eles são da Duralex, eu comprei seis unidades. Comprei também lá na Meiju esse porta-paliteira aqui, gente, em formato de abacaxi, que vai super combinar com a jarrinha que eu ganhei da minha tia. Eu mostrei aqui num vídeo de compras no canal, no dia que eu ganhei essa jarrinha dela. E a Jaque me falou que tinha lá, quando a gente chegou lá, já me levou pra ver. E eu comprei esse paliteiro aqui, gente, eu paguei R$1,65 nesse paliteiro, super barato, né? Comprei, em parceria com a Jaque, dividimos, né, vinha quatro. Era R$3,90, quatro desse daqui, ó, que dá pra você demarcar lugar na mesa posta. Ou então você pode colocar na mesa com um bom apetite, montar uma mesa romântica. E fica muito legal. Uma plaquinha, né, tipo uma lousa, você escreve aqui com giz, aquele giz de quadro. E você pode colocar. Então eu fiquei com dois a Jaque com dois. E, gente, o achado do dia, o achado, né, desses dias, foram esses suplás aqui, gente. R$3,99 esse suplá. Eu comprei quatro dessa cor aqui e quatro dessa cor aqui. Gente, tô amando e louca pra ver uma mesa posta. E lá na Americana, gente, a gente comprou essa guirlanda aqui. Que, na verdade, eu não fui até lá comprar. Quem comprou foi a minha irmã. Ela foi na Americanas e encontrou essa guirlanda lá. Daí ela pegou e me mandou uma mensagem perguntando se eu queria. Eu já falei na hora. Traz que eu já te pago quando chegar aqui. Ela trouxe. Eu vou customizar. Quero modificar aqui, colocar algumas coisinhas aqui embaixo. Vou mostrar aqui no canal com certeza pra vocês. Mas, gente, R$6,99. E fica muito lindo também colocar assim na porta, gente. Eu amei, amei. E eu queria muito uma guirlanda pra minha porta porque eu não tenho guirlanda. Ali na porta até tá um sapatinho de Papai Noel. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Que vocês tenham gostado do que a gente comprou. E assim, eu trouxe aqui pra compartilhar com vocês. Assim como a gente compartilha com os nossos amigos, né? Quando a gente compra coisas legais. Que a gente quer mostrar pra eles. E a gente queria vir aqui e mostrar pra vocês. Gente, me acompanha lá nas redes sociais. O meu Instagram é arroba mamãedacarol. A fanpage é mamãedacarol. Nós temos um e-mail pra falar diretamente com vocês. Que é o canal mamãedacarol.gmail.com E agora nós também temos uma caixa postal. Caso você queira nos mandar uma carta. E aqui no box de informações está a nossa caixa postal. Então se você gostou desse vídeo, já deixa aquele curtir. Compartilha com seu amigo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E seja sempre muito bem-vindo por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau!